Oiê, tudo bem? Gente, eu vou dar uma limpada aqui na minha sala, porque tá época de chuva aqui, então tá dando muito bichinhos à noite, aqueles bichinhos que ficam em volta da luz, né? E durante o dia, né? Eles passam a noite e de manhã eles amanhecem tudo no chão, então tá estourando pouca luz. Tá bem sujo o chão com esses bichinhos, folhas de samambai também que eu tirei elas ali, coloquei pra cá e eu vou limpar a sala e vou também trocar algumas coisas da decoração, vou trocar as capas de almofada, vou trocar tapete, então vou mostrar tudo pra vocês como que vai ficar, vou mostrar como que tá agora, já tirei aquele tapete grande cinza, tirei as capas de almofada, o tapete não estava aqui mesmo, essa semana ele estava guardado por conta desses bichinhos que estão caindo todos os dias no chão, então eu retirei o tapete, deixa eu ver aqui, aqui, aquela parte da minha janela a gente tá quebrada porque o rapaz veio cortar grama e um dia voou a pedra e a gente nunca trocou aquela parte ali, né? Sabe como é que é, né? Brasileiro vai deixando, vai deixando, aqui tá minhas plantinhas, a mesma coisa, então só tirei essa mambaia ali, a outra ali e vou limpar aqui a poeira que tá bem suja, bem poeiradinha as coisas e colocar outras coisas aqui no lugar, tá? Então, no momento tá assim. Então, vamos lá, né? So uninspired, on my way to play the bae while you're alone This girl's a wonder She loves me now, she needs to know I love her I wonder if we'll make it through this summer Just wanna touch like back when we were younger Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more I know you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Música Música Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Música I can't help myself, you're a drug to me I just can't get enough I know this is love So come close to me While we're still young and young Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 TOUCH ME TOUCH ME TOUCH ME NO MORE TOUCH ME LOVE ME LOVE ME LOVE ME TOUCH 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 ME Tchau. 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 Prontinho, terminei e agora ficou nessa cor mais cru o tapete, as almofadas. Esse tapete, gente, quem quiser saber, eu comprei ele na Tapete Arte lá no Instagram, só pra vocês pesquisarem lá Tapete Arte. É de Minas Gerais, se não me engano, é um tapete artesanal, tá? Olha que tapete lindo. É de algodão cru e tem de outras estampas também, sem ser geométrica. Tem de vários modelos lá, viu gente Eu amei E não tô recebendo nada pra falar isso deles não, viu gente Comprei e paguei, tá Tô só indicando porque Como eu gostei e achei bonito, talvez vocês também gostem, né E eu comprei o da cozinha também E as almofadas Eu fui comprando por aí Aquela ali, acho que comprei no Amazon Essas duas aqui Foi no Mercado Livre Essa daqui na Americana Aquela ali também na Americana Foi essas duas Então é só vocês pesquisarem o que vocês acham Tudo de algodão cru Tá assim porque eu já lavei, né gente Antes de usar, então fica meio amarrotadinho E Eu gostei, gostei muito Dessa combinação de cor Aqui Minhas plantinhas, né, seguem Ali eu tenho que esconder o fio ali, eu esqueci, gente Pera aí, então aqui tá as plantinhas, né Segui o conselho de vocês Tirei o relógio que tinha ali Que realmente não estava combinando E as plantas eu não vou tirar Vou deixar, pelo contrário Quero colocar mais aqui Que eu amo essas plantas E essa mambaia solta muito folhinhas Quando elas estão mais velhas Então sempre, todo dia Você tem que tá catando, aspirando As folhinhas que elas deixam pra trás Aqui eu tenho só aquela plantinha Essa porta aqui a gente praticamente não usa E a vista daqui pra lá É assim O cantinho do café, o jardim, né Aqui que a linha tá ali pregada na planta E ficou assim, gente Espero que vocês tenham gostado E Se tiver alguma dica Pode me dar, tá bom? Uma dica legal Do aceito Então, meninas Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Coloquei o banquinho ali E deixei só O baúzinho ali de baixo Já mostrei no canal Como foi que eu fiz Esse baúzinho E Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreve no Instagram Se não é inscrito E aqui no canal também Se é a primeira vez que você está aqui Um super beijo E até o próximo vídeo Deus abençoe você e sua família Tchau, tchau Tchau Tchau